Fala, meus junecos! Bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje, gente, vamos dar um rolezinho aqui perto do hotel que a gente está hospedado, né? E aqui tem umas lojinhas, tipo, outlet, eu acho, shopping, essas coisas. Aí eu vou mostrando pra vocês os preços, as coisas, que é bem legal, gente. Olha a rua como é que é aqui. Chique, né? Bem chique. Chique. A gente estava em Santiago, bem no centro de Santiago. E agora a gente está em Providência, que é perto também. Nós estávamos em Santiago também. Nós estávamos em Las Condes. Nós estávamos em Las Condes. Aí agora a gente está em outro lugar, gente. Aí, aqui a gente ainda não conhece. A gente não andou lá, a gente já sabe até onde que é o quê. A gente andou tanto lá, conheceu tanto por lá que a gente já sabe decorar. Se fosse morar lá, eu já sabia onde que era tudo. E agora a gente está em outro lugar, a gente vai conhecer outro lugar. As árvores, gente, é tudo ressecado. Eu acho bonita até. Lógico que aquela verde, com aquelas flores verdes, é bem mais bonita, né? Mas, pô, assim também dá um charmezinho, olha. Uma coisa aqui embaixo tem coisa que... É, embaixo também, ó. A grama é verde também, mas é porque eu acho que a grama é regada, entendeu? A grama eles regam. A árvore já não, entendeu? Ela precisa de muita água para poder ficar florescida, né? Mas daqui a pouco volta tudo, gente. É porque a gente está na época, né? Do inverno. Do inverno, aí as folhas... Ali, aquela dele está verdinha, ó. Olha lá, aquela dele ficou verde, ó. Aquela dele não saiu, não. Gente, olha o meu casaco. Parece que eu estou com um bicho aqui, ó. Ai, que coitado. Vai que é mesmo mesmo. Eu comprei um bicho que montou... Será que é mesmo, vida? Porque esse casaco eu comprei aqui no Chile, né? E o pessoal assim de fora são meio doido. A gente não tem como saber. Vai entrar, vai entrar, vai entrar. Vai entrar, vai entrar. Olha lá. As placas dos carros como é aqui, gente. É diferente também. É tudo diferente. Aqui tem uma... Aqui também tem um planquinho de jornal, ó. Ó. Olha o jornal daqui, como é que é. É o Mercúlio. É o Mercúlio. Muito legal, gente. Muito legal. A quinta-feira. Oi? É a quinta-feira. É, aqui, 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 é o Mercúlio. Uh, olha ali o Tesla. Mercúlio e Terça. Tesla. Enfim, gente. Até que eu vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Gente, esse daqui é o maior prédio da América Latina, vida? Isso. É da América Latina, né? Ó. Muito alto, gente. Muito alto. A gente tá querendo lá em cima. Só que eu vou ver primeiro se eu posso. Mas olha que maneiro. Muito alto, gente. Muito alto. Gente, aqui os carros passam no meio da calçada. Olha isso. Que diferente. Olha lá, pararam pra gente passar. Eles passam pelo meio da calçada. Muito engraçado, gente. Olha lá, não é a pista ali. A pista é lá, ó. A pista é lá onde estão os carros, tá vendo? Mas eles estão passando aqui. Aí, gente, lá é o maior prédio comercial. Aí a gente vai... Ih, talvez mais tarde. Aí eu também já gravo pra vocês como que é subir e tudo mais. Aqui, gente, tem uma loja da Adidas, ó. Gigante. Aí só abre 10 horas. São nove e cinquenta e oito. A gente tá aqui esperando pra abrir, né, vida? É. Maneiro o loja aqui, hein? Maneiro. Vamos ver se é baratito, né? A gente tá em Nova Orleans. Oi? Tá passando a cidade dos Estados Unidos. Nova Orleans. Nossa, filha, não tá gostando, filho, da viagem? A Luna. Gostei. Olha ele rindo. Safada esse menino. Adora uma câmera, né? Adora uma câmera, não adora? Gente, olha isso. Que linda a blusão masculina. Olha essa daqui. Feminina. Polo. Nossa, olha. Quanto, vida? Oitenta e quatro mil pesos, meu Deus. Uma facada. Uma facada. Olha essa. Olha essa. Gente, aqui. Essa blusa aqui. Quarenta e oito mil pesos. Olha essa calça, gente. Cinquenta e cinco mil pesos, amarela. Olha esse calça com a sua ouvida. Que lindo. Nossa. Setenta mil pesos. Maravilhão. Olha isso, gente. Dá vontade de deixar o rim mesmo. Ih, tá vendo o conjunto da calça, ó. Eu não posso ver isso. Tênis, ó. Bag. Gente, tô doida pra um casaco vermelho. Só que eu quero tudo de zíper. E aqui não tem. Olha que linda essa blusa. Nossa. Ó, casaco. Meu Deus, gente. Muito lindas as coisas aqui. Gente, olha que sapato feio. Meu senhor amado. Confortável, tá? É, deve ser confortável, mas é muito feio. Olha o branco. Olha que lindo. Nossa, é muito feio. Muito feio. Ai, gente, eu não gosto. Ah, quem gosta. Eu não gosto. De maluco. Nossa. Olha esse aqui também. Esse negócio aqui, ele é bonito, ó. Mas eu acho que faltou um símbolozinho da Adidas aqui, ó. Tá vendo? Ó, gente, a calça. Toda de Adidas. O preço? 50 mil pesos. Ó, gente. Olha a jaqueta jeans, que linda. 90 mil pesos. Muito linda. Olha essa daqui. Nossa, aqui tem muita roupa diferente, gente. Eu acho que deve ser exclusivo aqui do Chile. Olha a bolsinha. Ó, vamos ver a bolsinha, o preço. Tá sem preço. Deve ser caríssima pra não ter preço. A chupeta do Christopher. Olha o provador de roupa, gente. Que lindo. Meu Deus. Muito chique, gente. Dá pra até tirar foto. Olha essa camisa, gente. A gente... Eu e o Kevin, gente, a gente gosta de comprar coisa que nós dois vamos usar. Aí, tipo assim, eu gostei. Só que eu achei meio largo, sabe? Um pouco masculino. A não ser esse em mim. No Kevin ficaria perfeito. Mas em mim, eu não gostei tanto. Tá vendo? Mas é bonita. Olha como que ela é diferente, gente, do detalhe. Não sei se dá pra ver, gente. Mas ela tem meio que um negócio brilhoso. Olha aqui, gente, os precinhos daqui. Esse daqui, 8 mil pesos. Olha esse, chique. 6 mil pesos. Olha que lindo. Olha. 6 mil pesos, ó. Chique. Olha. Olha esse aqui de pele, gente. Esse aqui de pele, que lindo. Tudo de pele. 6 mil pesos, tudo de pele, olha. Muito lindo. Roupita de neném. Quanto? 1.500 pesos. Olha que lindo. Calça vermelha. Calça preta. Aqui, vida. Vocês acreditam que eu achei blusa do Flamengo no Chile? Olha isso, gente. Muito linda, gente. Diferente a camisa. Quero que tá bolada. Gente, achei um casaco da Adidas original. 40 reais. Olha. E fica lindo, gente. Olha. Experimentando o Subredor Chile. Gente, eles fizeram sem miséria, tá? Eles botaram muito ingrediente. E, gente, a gente pôde... A gente pôde também escolher quantos molhos a gente quiser, gente. Lá no Brasil é 3 só que são permitidos, né? Aqui a gente botou todos os molhos que a gente quis, né? Mas bora ver o... Mas bora ver o gosto. Muito lúcido. Mesmo gosto, mesmo gosto. O especial McDonald's, gente, eu achei o gosto diferente. Mas esse aqui, gente, o gosto igual. Muito delicioso. Ó. Muito bom, muito bom. Pãozito. Muito bom. Olha. Bem recheado. Experimenta se vai gostar. Ah, com cara boa. O cheiro também é igual. Bem, bem, bem gostoso o cheiro. Gostoso? Gostoso? Muito bom. Cristofi tá mamânio para o papapá. Oi, menino. Gente, tem muita coisa aqui, muita coisa. E eu não tô gravando tanto, gente, porque aqui é bem perigoso. Vira, vira, vira. Muito bom. Sim. Que susto. Que susto, Anir. Vou dar uma vez, né? Primeiro, ele vai se encontrar em você. Que nome é a mamãe de Mildo? O filho dela. Olha o metrô aqui do Chile, gente. De como que é o trem diferente, né? Eu achei. Muito maneiro. Olha. Vai lotar. Igual o Rui lá. Cristofi. Cristofi. Tá mexendo. Cristofi. Oi, pai. Conheceu o metrô. Cristofi conhece o trono de metrô. São Paulo, Rio, agora no Chile. Qual vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo metrô que eu vou conhecer? Ele lá no negocinho. Olha. Oi, Cristofi. Oi, mamãe. Oi, pai. Olha a minha orelha. Olha a minha orelha. Opa. 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 Cristofi. Cristofi. Opa. Opa, que isso? Opa. Um, dois, três. Ah. Que isso, menino? Quer de novo? Vai. Opa. Opa. Um, dois, três e... Opa. Gravando. Eu esqueci o que é esse burão. Pode. Pode. Experimentou no sushi do Chile. Vamos ver se é gostoso. Se é o mesmo gosto. Como é que é. Mais gostoso que o nosso. Três filhos. Muito bom. Muito bom. Vamos ver esse aqui. Ai meu Deus. Melhor comer menos. Não está bem certo esse aqui não. Gostoso. Gostoso. E esse. De abacate. Gente. Muito, 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 muito bom. Nossa, uma delas, gente. Muito gostoso, muito gostoso, muito gostoso. Estava com uma vontade de comer. E agora. Comer. E não me decepcionar. Ela estava pensando. Oh, vamos lá para o Brasil. Você tem que pensar em ter um couro. Mas eles não tem... É água tão quente, gente. Só fumaça. Olha só. E toda a mão. Está batendo a perna. Está vindo. Olha o tubarão vindo. Olha o tubarão. Olha o tubarão. Olha o tubarão. E guarda água. Guarda água demais. E aí? E aí? E aí? E aí com o meu flanche. Fiz teu pé. Olha o que é safado. Bate a perna. Bate o braço. Bate a perna. Bate. Olha o cara, gente. Olha o tubo. Olha que maneiro. O cara aqui do cheiro. Pode não? Pode não. Aqui é esse lado. Paga, paga. Para vindo. Aqui os caras são avançados nessas coisas. Viemos passear no shopping do Chile. O que é? Não, não, não. Olha o corpo. Muito bom. Obrigado.